Me lembra o seu endereço aqui, só pra eu ter certeza, se eu tô chegando no lugar certo? Corre, chama a polícia. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom, gente, aqui estou eu. Mais um dia. Bom, graças a Deus que eu tenho vídeo pra gravar, porque se não fosse isso, eu ia morrer de tédio. Eu só queria aqui que você me lembrasse, por favor, que dia é hoje mesmo? Com T de tragédia. Antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal pra gente chegar logo a 700 mil inscritos, tá? E também vai lá no meu Instagram, tá? Que é... Arroba Ana Laura Lopes F. Eu queria agradecer também o patrocínio do meu namorado por esse moletom aqui que ele largou na minha casa e eu estou usando pra gravar vídeo hoje e tá mentiroso. Inclusive, ele postou o primeiro vídeo do canal dele hoje, tá, gente? Então, entra aqui no link, aqui embaixo e vai lá assistir, porque tá muito engraçado. E é isso. Começar a história de hoje, né? Assim, essa história, ela aconteceu há um tempo atrás e, assim, até hoje eu fico um pouco sem acreditar que isso aconteceu, porque pra mim isso acontece em filme ou então com algum famoso que seja muito famoso. Mas aconteceu comigo uma loucura de fã perseguidor. Vou contar pra vocês hoje sobre o dia que um fã tentou me sequestrar. Até hoje eu acho que ele está ali escondido dentro das minhas roupas. Eu espero muito que não. O que aconteceu foi o seguinte. Eu estava tranquila, num belo dia, tipo assim, tranquila, na minha casa, de boa. Nunca tinha acontecido nada demais. Eu tenho as minhas fãs, que são mais minhas amigas do que fãs. E elas estão lá no meu Instagram todos os dias postando coisa e tal. Inclusive, eu amo todos os meus FCs, muito obrigada pelo carinho. Meu filho não é o melhor do Brasil, eu amo vocês. Um beijo e continuando. Tem as meninas que gostam de mim. Tem meninos também que gostam muito de mim. Estão lá no meu Instagram sempre. Estava tranquila na minha casa. E o meu celular tocou. Isso aí aconteceu, quer ver? Em julho. Tipo, julho, junho. Tipo isso. Junho do ano passado. Junho de 2019. Nossa, primeira vez que eu estou certa com a data da história. E aí o meu celular tocou e era um número que eu não conhecia. Eu nem costumo atender número que eu não conheço. Mas esse número eu atendi. Não sei por que eu atendi. Eu atendi. Falei. Alô? Cadê meu boné de... De sequestradora? Ah, tá aqui. Eu não quero comprar o seu ovo. Nem o seu alho. Senhor, eu não quero o seu alho. Essa coleção de ti... Al... Sonora. Eu não quero trincar ovos por 10 reais. Nem alho. Senhor, por favor, desligue. Aí eu fui falar assim. Alô? Ana Laura? Sim, sim. Quem fala? É o seu maior fã. Meu fã? Isso mesmo. Eu amo o seu canal. E você? Ah, que legal. Obrigada pelo carinho. Você não está interessado em saber como eu consegui o seu número, querida? Eu queria saber mesmo, assim, curiosidade. Até esse momento, eu fiquei achando, assim, que era alguém me trolando. Ô, mami! Ah, pode deixar! Eu estava achando que era algum amigo meu me trolando, sabe? Algum amigo meu falando... Vou pegar a Ana Laura, hein? Falar que é o fã que está ligando. Quando eu perguntei, falei, né? Assim, quero saber, sim. Como você conseguiu o meu número? Porque eu estava achando que ia falar... Ha, ha! Caiu na trolagem! É o seu amigo da escola. O fã, né? Ele falou assim... Olha aqui, ó. Estou arrepiada. Vocês não vão conseguir ver, não, mas... Eu estou arrepiada. Ele falou assim... Tinha feito uma simpatia. Para quem não sabe, simpatia... É um... Eu não sei muito bem explicar o que é simpatia. É... Pular sete ondinhas... É... No ano novo. No ano popular brasileiro, a simpatia pode ser considerada uma espécie de feitiço ou magia, mas com uma conotação menos negativa, não estando relacionada com práticas malignas. Por norma, as simpatias são rituais feitos tendo como objetos coisas positivas ou benéficas, como a conquista de um amor ou a cura de uma doença, por exemplo. Ou o número de um youtuber. Para dar sorte, tipo isso. E aí ele disse que tinha feito uma simpatia para conseguir o meu número. E aí ele disse que estava andando na rua e um cara de capuz preto entregou um papel para ele com um número. Um dia depois. E aí ele ligou e era o meu número. Eu não sei se eu acredito muito bem. Ele disse que foi assim que conseguiu o meu número. Quem sou eu para julgar? Entregou um papel para ele na rua. Andando pela rua, parou ele e falou Tome, senhor. É isso que você pediu. Ele disse que foi assim que aconteceu. Ele falou no telefone, né? Na hora eu fiquei um pouco assustada. Falei, ah, que legal. Então, tá, viu? Eu vou desligar aqui que eu tenho que ir embora. Mas assim, né? Falei, ah, deve ser uma brincadeira. Continuei a minha vida, né? Falei, ah, vou continuar aqui fazendo minhas coisas. Fingi que nada aconteceu. E aqui no meio da história mesmo, eu vim falar para vocês que o meu livro vai lançar essa semana. Finalmente. Vão ser algumas histórias inéditas que eu nunca contei aqui no canal. Por exemplo, sobre a separação dos meus pais. Sobre o meu primeiro namoro. Vou contar várias histórias que eu ainda não tenho coragem de contar aqui para vocês. Porque elas são muito profundas mesmo. E vocês vão poder comprar online. O livro é totalmente digital. Você compra, lê no seu celular. Ele deve lançar provavelmente na quinta-feira. Eu vou deixar todas as informações certinhas para vocês lá no meu Instagram. E assim que ele lançar, eu já trago um vídeo também falando um pouco mais sobre o livro. Mas é isso. Não se esqueçam, tá? Essa semana o livro lança. E eu quero todo mundo comprando aí. Tá num preço super incrível, tá bom, gente? Eu fiz ele com muito carinho para vocês. O nome é Terças Secretas. E é isso. Pode continuar ouvindo sua história aí, tá? Foram se passando uns dias. E nada. Não aconteceu nada. Ninguém me chamou no WhatsApp e tal. Eu não salvei o número. Porque eu sabia reconhecer a voz também. Era uma voz bem característica, assim. Eu contei isso para minha mãe. Minha mãe falou. Ah, não, filho. Não liga, não. Preocupa, não. Que não é nada. Tá tudo certo um dia. Eu não fui para a escola, né? Eu não fui para a escola nem lembro por quê. Eu fiquei em casa. Faltei de aula nesse dia. Eu estava no terceiro ano, né? Estava lá no meu quarto, tranquila. Esperando as horas passarem. Na preguiça. Aí, meu telefone tocou. Meu telefone tocou. Eu atendi. Falei, alô. Ana Laura? Ó, é da minha operadora. Porque se for da minha operadora, a minha internet... Não, querida. Não é da sua operadora. É o seu fã. Você me salvou o meu número. Você não está reconhecendo a minha voz? Ah, tá. É fã, né? É aquele fã que me ligou? Isso mesmo. Que bom que você se lembrou. Ana Laura, eu estava reparando, né? E por que você não foi na aula hoje? Não te vi entrando no colégio? O quê? Sim, eu não te vi saindo de casa para ir para a escola hoje. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com você? Eu desliguei o telefone. Obviamente, eu desliguei o telefone. Na hora. Gente, eu não consegui nem respirar. De tanto susto que eu levei. Por quê? Eu não tinha postado nada. Eu não postei nada falando que eu não tinha ido para a escola. Entendeu? Não tinha falado nada. Nada. Nem no stories. Não falei nada. Assim, ai, não fui para a escola. Faltei. Gente, eu não falei nada. Eu não tinha como eles saberem. Fiquei pensando. Oh, meu Deus. Estou sendo perseguida. Na hora, eu morri e voltei. Infelizmente. Olha aqui, gente. Vocês não estão entendendo tanto que eu estou arrepiada? Lembrando dessa história. Olha, dá para ver agora. Eu contei para as minhas amigas o que estava acontecendo. E ai, elas falaram. Ana, adiciona esse menino. Adiciona o número dele. E entra no WhatsApp e vê a foto dele. Porque elas falaram, tipo assim, provavelmente podia ser alguém da minha escola. Falei, é verdade. Porque eu não estava reconhecendo a voz. Não tinha nada assim, sabe? Elas me deram essa ideia. De adicionar ele no WhatsApp para ver a foto dele. Porque se fosse da minha escola, a minha escola é pequena. Eu ia reconhecer com certeza. Eu adicionei o número no WhatsApp, né? Falei, haha, agora que eu pego esse moleque. Agora que vai parar de fazer trollagem com a minha cara. Haha. Quando eu olhei a foto, era um menino. Tipo assim, mais velho que eu. Que não estudava na minha escola. No caso, eu era no terceiro ano. Então, a minha turma é a mais velha da escola. Gente, era um menino, tipo, bem mais velho que eu. Devia ter o quê? Eu tinha 17, ele devia ter uns 20 anos. Ele tinha barba. Eu adicionei como stalker, eu acho. Aí, minhas amigas falaram. Olha, pelo menos você agora sabe o rosto dele. Se você estiver andando na rua, olha pra trás e vê esse rosto. Corre, chama a polícia. Aí, eu fiquei com aquilo na cabeça uns dias. Fiquei preocupada, dérima. Eu lembro que na época eu estava ficando com um menino. Que não é meu namorado. De hoje em dia. Um menino. Um menino. Esse menino, um dia ele me ligou. E aí, eu não sabia quem era. Tipo assim, sabe quando você não adiciona o número da pessoa com 9? Aí, quando ela te liga, não aparece o contato que você salvou. Aí, eu atendi e não sabia quem era. Mas aí, eu atendi, né? Falei, alô, quem é? Aí, ele falou. Falou, nossa, mas é o fulano, mas você não salvou meu número. Ele achou que eu não tinha salvo o número dele. Mas, na verdade, eu tinha salvo o número dele sem o 9. Aí, quando ele me ligou, eu não sabia quem era. Aí, ele ficou meio bravo. Falou, não, então você salva meu número aí. Que não sei o que é e tal. Aí, eu salvei o número dele, né? Beleza, isso tinha acontecido um dia. No outro dia, eu e esse menino, a gente ia sair pra jantar, sabe? A gente combinou um horário e tal. Era tipo 8 horas. Aí, eu tava tranquila. Já tava até esquecendo as coisas. E aí, o meu celular tocou. Eu lembro que eu tinha, tipo assim, falado. Ah, não, pode me buscar 8 horas. Aí, passou um tempo. O menino falou, ó, vou atrasar um pouquinho. Vou chegar aí 8 e meia. Aí, era tipo assim, 8 e 20, mais ou menos. É... O meu telefone tocou. Eu falei, hum, deve ser ele avisando que chegou. Talvez que tá chegando, pra eu descer, né? E, uma coisa. O número não tava com o contato salvo. Na hora que apareceu lá, era só o número. Não tava escrito o nome do menino, né? Que eu tinha salvo já, porque ele tinha brigado comigo. Porque eu não tinha salvo o número dele, mas na verdade, eu tinha. Aí, eu vi o número. Eu falei, poxa vida, eu já salvei o número dele. Por que que tá assim, né? Vou atender já, imaginando que seja ele. Porque aí, qualquer coisa, já falo, alô, fulano. É você, né? Que eu sei. Pra ele não achar que eu não tinha salvo o número dele, entendeu? Enfim. Eu atendi, né? Atendi. Falei, alô. Alô. Eu vi que era uma voz de menino, entendeu? Ah, não é possível que você não tá reconhecendo a minha voz. Não salvou meu número de novo? É, fulano? É, sim. Sou eu. Lógico que eu salvei o de saber que era o seu, uai. Tá aqui, ó. Fulano. Tá escrito. É, aqui no celular. Eu sempre soube que era você. Ah, tá. Que bom, então. Mas, por que que você me ligou? Você tá chegando já? O que que é? Você falou que era oito e meia? Ah, não. É que eu me adiantei um pouco. É, me adiantei um pouquinho, mas... Já tô chegando aí pra te pegar aí, tá? Tá bom. É, tô chegando. Só... Me lembra que... Onde que a gente tá indo mesmo? Onde que a gente tá indo? Tá doido? Como assim onde que a gente tá indo? A gente tá combinando sair. Tem 50 dias. Como assim? Onde que a gente tá indo? Não, tô te zoando, né, boba? Mas... Eu sei onde a gente tá indo. Mas eu já tô chegando aí na sua casa. É... Me lembra o seu endereço aqui? Só pra eu ter certeza se eu tô chegando no lugar certo? Como assim, meu filho? Você vem aqui em casa toda semana... Eu... Eu pensei. Eu falei... Peraí, tá pedindo meu endereço. Olhei pro telefone, apareceu mensagem do fulano assim. Cheguei, pode descer. Era o Stalk. Era o Stalk que estava me ligando. Olha aqui, eu tô... Gente, eu queria que vocês vissem. Eu tô arrepiada toda. Eu não salvei o número do Stalk com 9. Só salvei de qualquer... Tipo, salvei lá só pra eu adicionar no WhatsApp. Então, quando ele me ligou, não apareceu o Stalk. E aí, eu achei que o celular tinha bugado. Não tinha salvo o número do menino que eu tava ficando. E aí, eu achei que era ele, né? Então, tipo assim, eu já falei... Ah, você tá... O que que é? Você tá chegando? Por isso que você tá me ligando? Aí, o menino, o Stalk, né? Ele percebeu. Tipo assim, ele falou... Ah, tá achando que é um menino que ia sair com ela hoje. Então, vou continuar a conversa. No telefone, eu tava percebendo que a voz do fulano tava diferente. Tipo assim... Mas aí, eu falei... Ai, às vezes ele tá forçando a voz mais grossa. Sei lá. Mas, enfim. Continuei achando que era ele. Porque ele continuou dando corda. Eu falava... Ai, você tá vindo? Tô... Tô rindo. Tô chegando. Ele começou a perguntar... Ai, a gente vai pra onde mesmo? Aí, eu comecei a ficar... Ai... Mas você tá com amnésia, gente? Você que me chamou pra ir pro lugar... Tô entendendo. Aí, quando ele perguntou o meu endereço... Perguntou o meu endereço... Aí, que eu falei... Que isso? Aí, eu fico imaginando se eu tivesse falado... Ah, não. Ai, você esqueceu o meu endereço. É tal, tal, tal. O menino ia aparecer lá? Na minha casa? O que que ia acontecer? Comigo, né? Se eu tivesse também falado pra onde eu estava indo... Pelo amor de Deus... Nossa, eu fico muito assustada. Sério. Até hoje, eu fico meio... Meio paranoica com isso. Que eu... Vai saber onde... Como? Como esse menino saber que eu não tinha ido na escola? Que eu não tinha saído de casa pra ir pra escola? E como ele... Gente... Eu fiquei muito assustada. Até hoje, eu fico um pouco com medo disso. Mas é isso, gente. Essa foi a história do dia que... Que um stalker, um fã... Sei lá o que que era. Tentou me sequestrar, né? Tentou descobrir onde eu morava. E o pior de tudo é que eu não sei quem é essa pessoa até hoje. Não sei quem é esse menino. Não sei onde ele mora. Se ele mora na minha cidade. Perto da minha casa. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas coisas só acontecem comigo mesmo, né? Pelo amor de Deus. Não esquece de deixar o joinha. Comentar aqui embaixo. Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Algum stalker? Alguma pessoa assim... Meio Joe. Meio Yu. Já te perseguiu, assim? Tipo... Me conta aqui que eu quero saber se é só comigo. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Não se esquece, tá bom? Vai lá no meu Instagram. Que é arroba... Ana Laura Lopes F. Não me assusta. Por favor, tá? Muito obrigada por assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!